Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos pra mais um vídeo. Hoje aqui pra mim é uma sexta-feira, dia 14? Não. 12, 13, 14. Eu acho que hoje é dia 14, se não for eu deixei na tela. Mas gente, vamos lá. Vou gravar esse vídeo aqui pra vocês pra falar um pouquinho como foi o meu dia dos namorados. Ai, tô bem cansada, gente. Já falando pra vocês, eu tô bem assim, acho que vai dar pra vocês perceberem aí. Eu tô bem grogue hoje. Vai batendo o cansaço dos últimos dias. Então já falando pra vocês que foi uma correria e que eu tô descansando hoje, assim, mais ou menos. Ainda tem muita coisa pra mim fazer, como fazer anotações, valores. Isso tudo eu deixo pra bem depois, gente. Pra mim focar ali no momento, na data, sabe? Então eu vou começar aqui falando pra vocês, mostrando pra vocês como que tá a loja, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. E depois vou falando sobre erros e acertos, falando um pouquinho como foi, a experiência dos dias, a observação a partir dos clientes, sabe? A visão deles que eu também reparei nisso. Pessoal, a loja está aberta. Então vocês vão ouvir aí bastante barulhinho, tá? Modo, carro, passando, pessoas. E eu sempre mostro esse ângulo pra vocês, que é onde fica mais os produtos de presentes, cestas, né? Então, pessoal, ó, aqui ficou assim nas prateleiras. Sobraram esses dois cachepôs que todo mundo achou lindo. Quase fiz venda com eles, mas as pessoas escolhiam outras coisas. Eu acho que eu deveria ter colocado dentro, assim, sabe? Por exemplo, mais perfume igual teve aquele ali da caneca. Alguns homens perguntavam, mas tem como incluir perfume? Mas quando eu colocava perfume, aí subiu o valor, né? No caso, eu teria que tirar alguma outra coisa. Mas eles queriam com o chocolate e o creme junto. Homens são bem indecisos. Meu Deus, eu tive essa conclusão mesmo, 100%. Oiê! 100% agora. Mas ficaram, gente, esses dois cachepôs que, inclusive, estão lindos, chamaram a atenção. E tem ali um florata gold que eu coloquei pra combinar com a cor do body splash que tá atrás. Aí, só coloquei ele porque alguém tinha pedido pra me colocar. Não sei, inclui alguma coisa? Eu não sei o que eu fiz, se eu troquei. Enfim, aí ficaram eles, gente. De cesta com o urso, pessoal, ficou somente essa. As outras duas foram vendidas. Vocês lembram que eu comprei três ursos bem grandes? Então, na verdade, eles vieram grandes, né? Mas eu achei que eles viriam médios. Aí, sobrou esse, ó, de R$199,99. Caixas do Boticário, vou comentar com vocês ainda, sim, sabe? Kits, ó, esse aqui ficou. Aqui sobre esse kitzinho, gente, eu vou desfazer ele pra montar de outra forma. Tem agora dia dos pais que tá chegando. Então, decoração vai ser tirada daqui, né? Hoje mesmo. Então, eu pensei, vou deixar quinta e sexta ainda com a decoração de dia dos namorados. Depois eu tiro. Esses coraçõezinhos aqui foram colocados aqui só pra, caso alguém quisesse, né? É, ah, eu quero esse coração pra mim colocar numa cesta em casa, sabe? Individual. Então, eu deixei aqui. Mas, ó, de cinco corações que eu comprei, sobrou um, dois e três aqui nessa cesta, tá? Então, temos aqui, essa cesta foi montada de última hora. Que montou ela foi a Jai. Olha, ficou no valorzinho de R$222,70. Lembrando que essas cestas têm desconto. Cesta Hair Code que eu tinha, vendeu também. Vai tá passando aí, conforme o vídeo vai passando, vai tá mostrando pra vocês certinho, tá? Alguns presentes, alguns vídeos que eu fiz. E nesses videozinhos, assim, é quando o cliente vinha buscar, ou um pouquinho antes do cliente vinha buscar. Aí eu gravava, assim, rapidinho, um bumerangue. Não consegui, pessoal, gravar todos os kits que saíram. Era o meu desejo. Eu gosto de mostrar o que tá saindo, mas não foi dessa vez. É cachepô masculino, pessoal. Ó, esse aqui do essencial, ele ficou. Mas junto com esse, eu tinha feito mais outros dois, três. Não lembro. Se eu sei de última hora, a gente montou bastante. E saiu também, graças a Deus. Então, de cachepô masculino, sobrou somente esse que a gente também montou de última hora. Olha, aqui tem um antitranspirante de jato seco. Dá o Boticário. Horizonte. Uma miniatura de equiti. E um shower gel que eu tinha aqui na loja. Dá o Boticário também, olha. Esse aqui também ficou de R$ 75,80. Aqui, gente, essa prateleira aqui foi a que mais foi mudada. Toda hora saiu um presente, eu trocava, colocava outro. E assim ia. Aqui, pessoal, olha, começou a ficar bem desfalcado essas partes aqui. Que mais? Perfume masculino. Olha, se olhar assim de ladinho, dá pra ter uma noção. Que saiu bastante perfume, ó. Lembra que eu mostrei pra vocês, gente, no vídeo passado? Esse aqui, ó. Ai, gente, o cachorrinho latindo. Cadê ele? Deixa eu mostrar ele ali pra vocês. Olha lá o queridinho, ó. Agora ele saiu. Pronto. Esse aqui, gente. Ele saiu tanto em forma de kit quanto... Quero dizer, ele saiu tanto em forma de cesta quanto, assim, na sacolinha da O Boticário mesmo, daquela ali, ó. E saiu o perfume e o hidratante, tá, pessoal? Que é esse aqui, ó. Este aqui, gente. Muito cheiroso. Então, assim, teve coisas que chegou naquela sacola que eu nem consegui mostrar pra vocês. Onde eu tava editando o vídeo pra postar aí pra vocês. E tinha coisa, gente, que eu já tinha entregado pra cliente. Tinha hidratante que eu já tinha entregado. Então, eu mostrei pra vocês o que tinha sobrado, praticamente. Então, foi isso, pessoal. Ó, minhas amostrinhas. Tá tudo aqui uma bagunça, gente. Uma bagunça que depois nós vamos organizar. Então, a cerca de organização, assim, aqui na loja, não tá muito legal, não. Mas a gente vai ajeitando com os dias, né? E a gente não pode ficar se cobrando muito ao ponto de... Meu Deus, tem que tá tudo impecável, sabendo que foi uma semana corrida. Então, o que que aconteceu, gente? O meu carimbo, a tinta dele começou a falhar. Olha só. Aí, eu acabei usando menos essas sacolas aqui pra não ficar feio, né? Teve, sim, sacola que saiu com essa... Presente que saiu com essa sacola. Mas eu foquei mais nas das marcas, tipo Boticário, Natura, sabe? Assim, essa daqui eu acho que teve um presente, saiu com ela também, se eu não me engano. Cestinha, pessoal, ó. Sobrou bastante cestinha no sentido de... Vamos ver. Essas daqui eu já tinha de outras vezes. Só foi desmembrado, ó. Tem três... Duas cestinhas trançadas. E essa daqui, ó. Ovalzinha. E essa daqui sobrou uma, duas, três, quatro. Eu acho que tem mais alguma ali. Cinco. Eu acho que foi, gente. Qualquer coisa eu deixei na tela corrigindo. Sobraram cinco. De dez, sobraram cinco. Então, vendeu metade. Tá? Pessoal, agora... Eu acho que eu não esqueci de nada pra mostrar pra vocês. Aí, já comentei com vocês sobre maquiagem. Saiu maquiagem também, gente. Pra pôr final de semana, festa. Aqui em cima ainda tá um pouquinho bagunçado. Gente, esse presente aqui foi montado ontem, tá? Então, ontem, quinta-feira, um dia depois do dia dos namorados, saiu mais três presentes, incluindo esse. Aí, coloquei o precinho aqui pra eu não esquecer. A cliente falou, Sal, eu quero um presente bem simplesinho. Pra me dar pro meu marido. Então, eu coloquei aqui um... Acho que vem quatro... Olha isso, ó. Quatro cookies da Boticário Biscoiteria. Da linha Biscoiteria. Esse aqui escrito Te Amo. Dois bombom amor carioca. E um antitranspirante. Ela sabe, tá ótimo, ficou lindo. Aí, eu fiz aqui esse laço, ó. Já tô pegando o jeito desse laço já, gente. Olha só. Assim fica melhor pra vocês verem. Claro que esse aqui é o mais simples. Tem como você fazer igual. Tá aquele ali, ó. Com dourado. Achei lindo. E sobrou aqui um bombonzinho. Tem outro ali também, eu acredito eu. Ou foi o que eu tirei de lá. Algumas coisas vão ficando espalhadas, né? Igual deixei aqui essa seda. Esse perfume aire. Esse assistinho aqui, gente. Tá desde o dia das mães. Mas sempre tem gente passando, olhando, perguntando. Porque presente, gente. Vem de um ano todo. Não é só em data comemorativa, né? Às vezes é um aniversário, que tem que ir, uma festa. Aí elas vêm e procuram. Bom, gente, voltando aqui. Mostrei pra vocês um pouquinho da loja, de como está. E, como eu falei pra vocês, ainda vou tirar aqui a decoração. Acho que eu vou tirar hoje, no final do dia. Já vou tirar tudo assim que tem a ver com o dia dos namorados, tá? Pessoal, no último vídeo eu mostro pra vocês como foi assim um pouquinho da minha rotina do dia dos namorados aqui na loja. Foi uma correria, assim. Eu não consegui gravar tudo que eu queria pra vocês, mas desde segunda-feira já veio tendo ali um movimento legal, pessoas perguntando. Na verdade, desde semana passada já vinham pessoas falando sobre montar cesta, né? Algumas pessoas selecionadas. Quem acompanha aí os vídeos do canal sabe como foi aí a minha rotina de encomendas. Então, tem bastante vídeos aí, gente, de coisinhas que chegou não só pro dia dos namorados, coisinhas que eu pedi pra mim, coisas pra loja que tava precisando repor. Então, quem gosta desses vídeos assim de ver comprinhas que chegam, então aí o canal tá cheio de videozinhos assim. E no último vídeo eu falo aí pra vocês um pouquinho, né, de como foi essa rotina. Tanto que eu não consegui nem finalizar o último vídeo. Gente, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, tá? Vou conversar bastante aqui com vocês. Quem gosta de assistir vídeo lavando louça, dobrando roupa, fazendo alguma coisa dentro de casa, eu mesma. Meu, vamos fazer isso. Eu assisto o vídeo das meninas aqui no YouTube, das pessoas que eu gosto de acompanhar, fazendo isso em casa. Então, se eu for lavar uma louça, se eu for fazer qualquer coisa, eu já coloco pra assistir. Porque aí eu já finalizo o que eu tô fazendo assistindo o que eu gosto, sabe? Enfim, aí eu lembro que eu comentei com vocês alguns vídeos atrás. Acho que foi o vídeo que eu falo assim, que chegou mais coisas pro dia dos namorados, uma coisa assim. Mas encomendas, né? E eu comento com vocês, gente, sobre a minha mente. Então, como eu já estava com a mente, não estou 100% ainda, não vou mentir com você. Eu tenho melhorado muito nos últimos dias, mas eu tenho tentado fazer coisas pra melhorar. Então, pra quem não tem acompanhado, eu comentei com vocês que eu estava com muitos sentimentos, sabe? Muito desanimada. Pra mim, nada tava bom. E tava chegando já a data do dia dos namorados. Isso foi uma, duas semanas depois do dia, antes do dia dos namorados. E eu tinha pegado dengue, sabe? Gestação, os hormônios todos bagunçados. E eu ficava assim, ah, e agora, sabe? Aí começa a vir muita coisa na cabeça, ao ponto de você ficar realmente muito desanimada. Muito assim, não quero fazer mais isso. Então, eu vim depois disso, né? Eu comentei com vocês, falei que eu não tava bem. E depois disso, eu falei com vocês que eu tava até preocupada de como seria a data do dia dos namorados por conta disso. Porque a gente precisa estar 100% pra mexer com essas coisas. Precisa estar bem, a mente precisa estar saudável, você precisa estar animada com divulgação, com ali o diálogo com o cliente. Pra atender, você precisa estar bem. Então, isso foi uma preocupação pra mim. Eu ficava assim, nossa, e agora? Será que essa data, ela vai ser boa? Será que essa data vai ser boa igual foi ano passado? Porque ano passado, pra mim, foi bom, gente. Então, eu imaginei, eu tava colocando expectativa mais pro dia dos namorados do que pro dia das mães. E como vocês viram aí meu relato do dia das mães, foi muito bom, eu gostei. Foi até um momento pra eu me despertar ainda mais, porque esse ano em si já foi muito difícil pra mim. Mas essa foi minha preocupação. Nossa, eu não vou conseguir me dar 100% nesse dia dos namorados. Só que aí foram passando os dias, eu fui melhorando um pouquinho. Um dia após o outro, né, gente? Tô melhorando um pouquinho, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Não vou mentir, falar que eu tô 100%, eu devo estar aí uns 80%, tá em download ainda. Mas o dia dos namorados supriu minhas expectativas de vários pontos. E esses pontos eu vou falar agora com vocês. Gente, falando um pouquinho agora de marketplace, que eu queria comentar com vocês. Eu acho que eu até comentei no vídeo passado, que eu cheguei a postar num grupo aqui da minha cidade. E eu achei, assim, legal, sabe, postar. Só fiz uma postagem, eu acho, duas. Eu recebi algumas perguntas, né, me mandaram mensagem no privado, de homens, mulheres. Só que quando eu fui responder eles, quando eu fui falar com eles, né, eles não me respondiam. Visualizavam, não respondiam. O que eu deduzi? Eles acharam alguma outra coisa pra presentear, né? Mas teve procura e já foi um início ali pra mim começar a divulgar o meu trabalho mais ainda nesses grupos. E o grupo que eu tô falando é um grupo que tem no Facebook, que é um grupo da cidade. Eu acho que tem mais de 11 mil pessoas. Então é o dia inteiro pessoas postando roupa de brechó, qualquer loja, assim, aqui da cidade eu vejo que posta lá notícias, acontecimentos. Eu acho bem legal, só que eu não tinha esse costume de publicar. Então eu acho interessante a gente também ter outras formas, além das nossas redes sociais, só ali nos nossos stories, nossos status, no nosso feed. Mas também ter um grupo, assim, pra postar, pra, sabe, ampliar, mas visualizar, outras pessoas visualizarem melhor. Gente, falando um pouquinho agora sobre a minha visão acerca de homens e mulheres, eu percebi que não tá muito diferente do ano passado, sabe? Porque ano passado, a primeira experiência dessa data, dia dos namorados, em loja, pra esse ano não mudou muita coisa. Então, assim, mulheres, elas querem dar o presente, elas querem dar, então elas querem surpreender. E eu pensava que antigamente seriam os homens que teriam essa posição e não as mulheres, mas eu vejo que hoje em dia são as mulheres. Eu falo assim, até por mim, eu mesma já dei o meu bem antes. E os homens, não, eles acabam deixando pra última hora. Mas as mulheres, elas vêm, querem montar, querem colocar chocolate, querem colocar perfume. Já homens, gente, eles mandam mensagem, perguntam, ficam em dúvida. Ai, teve um acontecimento também do cliente que comprou, né, um perfume. Eu fiz um kit, eu vou ir deixando as imagens passar aí pra vocês. Eu fiz um kit do, daquele lançamento, Energia que Vibra, da linha Humor, da Natura, com refil de algodão da Natura também atrás. Dois kit cat, montei certinho o cachepô, bonitinho. Levei pra casa pra ele passar lá pra buscar, era um amigo do Alain. É que ele já tinha combinado, tudo certo. Aí, discutiu lá com a namorada, com a esposa, não sei. E o Alain falou assim, se amarou, deve ter brigado aqui com a esposa, falou que não quer mais. Eu falei, tá bom então, né, fazer o quê? Vou levar pra loja, deixo lá, se chama atenção vai vender e tal. Aí eu trouxe pra loja, mostrei aqui pra vocês no vlog passado, vocês vão ver aí. Só que aí na tela eu coloco assim pra vocês, que depois ele quis de volta. Aí depois ele falou assim, ó Alain, eu vou passar aí pra buscar, que eu vou querer então. Aí ela falou, Samara, você levou o presente? Eu falei, eu trouxe porque você falou que ele não queria mais. Não, eu tinha te falado e eu nem tinha um que ele tinha me falado. Aí eu levei pra casa de novo. Não, minto, ele veio aqui buscar e fez a entrega pra mim. Então assim, gente, a minha visão sobre isso é que sai mais presentes masculinos do que femininos. Teve alguns que passaram aqui e falaram, ah, tá lindo os presentes, mas... Ah, eu já dei uma camiseta, eu já dei uma roupa, sabe? Ah, já dei isso, já dei aquilo, mas eles não pensam em elaborar algo, dar algo mais chamativo aos olhos. Porque mulher é assim, sabe? Ela ama ganhar presente, mas se tiver um balãozinho, um coraçãozinho, um ursinho, eu não sei, muda, né? Pelo menos na minha visão, muda um pouco essa questão. Aí eu comecei a reparar nesses pontinhos, sabe? Desde o ano passado. Então quem dá mais presente de dia dos namorados são as mulheres. Pelo menos aqui pra mim, gente. Eu não sei se é porque chama atenção o kit e tal, mas quem dá mais presente são as mulheres. Os homens, eles deixam pra última hora. Eu vendi pra homem sim, gente, mas de última hora. As últimas duas cestas com ursos que foram vendidas, eu vendi pra homem, porém de última hora. Quarta-feira foi um dia assim muito corrido, que foi o dia dos namorados. Tanto que eu não fechei pra almoço, foi uma mega correria assim mesmo. Aí só tava esperando a Jay chegar pra eu ir num restaurante que tem aqui perto pra ele comer um pouquinho. Aí eu fui no restaurante, comi, voltei e a gente continuou fazendo divulgação, postando. Mandei algumas divulgações pro Alô também, ele foi divulgando, ele vendeu alguns kits pra mim também. Gente, teve mais procura de mulheres pra dar de presente pra namorado, noivo, marido. E eu já, né, já imaginava que isso fosse acontecer. Uma coisa, gente, que eu vou até comentar com vocês sobre é... Clientes preferem montar os próprios presentes. Saiu presente que já tinha montado aqui, saiu bastante. Só que a maioria falava, saia, acrescenta isso, saia, muda isso. Ou era uma pessoa que falava assim, saia, eu vou querer esse perfume aqui e monta aí com chocolate. Então, a pessoa escolhendo, sabe? Teve cliente que gostou do Egeo Blue, aquele kit da Alboticara, inclusive vendi os dois que eu tinha. Só que aí ela não queria na caixinha da Alboticara, aquela caixinha bem bonitinha. Ela falou, saia, eu quero numa cestinha. Se você puder, é colocar três bombonzinhos da Cacau Show, porque vem o Egeo Blue e mais um spray, né, desodorante do Egeo. E ela pediu pra colocar ali três bombons e ela tava aqui na hora. Aí ela veio no horário de almoço, eu falei pra ela, pode vir, porque nesse horário eu vou estar com a loja aberta. E ela veio, eu falei, você espera montar aqui rapidinho? Enquanto isso, eu fui conversando com ela e montando, sabe? Aí, coloquei aqui, fui colocando papel, coloquei o Egeo, coloquei os bombons, fechei, coloquei um laço bola azul, que já estava pronto, graças a Deus, que já estava pronto. Porque eu tive essa dificuldade também de não deixar laço bola pronto. É porque assim, gente, laço bola, ele demanda tempo. Demanda tempo. Como sempre eu tô com alguma coisa pra fazer, eu sempre esqueço, mas ainda bem que a gente deixou alguns, bem pouco, mas deixou. E tinha um azul ali já prontinho. Aí eu vim, coloquei, eu vou deixar esse presente passando aqui do lado pra vocês. Coloquei a tagzinha, que é essa aqui que eu uso, ó. Inclusive, ela está acabando, gente. Essa aqui, ó, usei bastante nessas últimas duas datas, que foi dia das mães e dia dos namorados. Ah, chegou esse da Sheamus aí pra vocês, que é tipo um prendedorzinho com coração. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que eles não são de EVA, gente. Eles não são de EVA, eles são um material, é tipo uma madeirinha. Mesmo material de madeirinha do prendedor. Então, nem se eu quisesse, eu conseguiria fazer igual, igual eu falei pra vocês. Mas é isso. Então, eu coloquei também o coraçãozinho azul, assim, pendurado, achei uma gracinha. E assim que eu finalizei, eu mostrei pra ela. Nossa, essa é perfeita, amei. Sabe, você sente aquele entusiasmo na pessoa? Aí eu fui, fechei, coloquei na sacola do boticário, né, certinho, bonitinho. Entreguei pra ela. E também teve outra cliente que veio sem ser na segunda, veio na terça. Eu estava em horário de almoço, então eu vou pedir uma marmita. Nesses dias, gente, eu tive que vir pedindo marmita por conta do tempo. Eu não tive tempo de ir pra casa. Às vezes, lá em casa, não tinha algo pronto. Porque o Alô também na correria, eu na correria, então eu preferi pedir a marmita ali. Me facilitou muito. Aí teve, acho que foi terça-feira, fechei pra almoço, né, tava aqui almoçando. E cliente fez assim na porta, tipo, bateu. Aí eu, nossa, quem será? Aí eu fui abrir, na hora que eu vi era uma moça que tava andando lá pra frente. Aí eu, ai, se eu gritar que ela não vai nem me ouvir, que ela já tá longe. Aí tá bom, né, só que aí na hora que eu sentei, eu vi uma mensagem. Aí, acho que ela pegou ali do número da fachada, né, e mandou mensagem, a loja tá fechada, queria comprar um presente. Aí eu logo terminei de comer rapidinho, falei assim, é que eu estava em horário de almoço, pode vir, tá? A loja agora tá aberta. Aí ela veio. Eu já tinha terminado de comer, ela veio, abri a loja, e ela começou a testar os perfumes. Comecei a mostrar os cachepôs, mostrei as opções. Só que ela queria montar o presente dela. E eu perguntei se ela já seguiu o Instagram da loja e tal. Ela falou que não. Não seguia, ela só passou esses dias atrás e viu a loja decorada. Então, a loja já tá decorada, gente, desde segunda... Não, desde sábado passado, acho que foi. Desde semana passada que eu gravei aí pra vocês, né. Aí mostrei, mostrei, e nenhum perfume agradava a ela. Até que mostrei o Kayak tradicional da Natura. Ela, nossa, amei esse. Nossa, amei. E o que a gente pode colocar junto? Aí eu fiz a referência de um kit que eu tenho ali em cima, com desodorante. Aí ela falou assim, pode ser... Pode ser esse. Eu vou levar esse. Esse monta numa cestinha pra mim. Aí montei numa cestinha. Nem sei se eu fiz vídeo, mas vou deixar aqui no cantinho pra vocês. Se eu acrescentei alguma coisa mais. Não lembro se eu acrescentei. Mas vai estar passando aí o videozinho pra vocês. E depois que ela saiu, eu olhei assim pra já e falei que a já tinha acabado de chegar. Falei, nossa, que legal, né. A pessoa veio, montou assim. Porque, gente, essas coisas que estão acontecendo comigo assim, são primeiras vezes. Então, por isso que eu fico animada, fico feliz, né. E são pessoas que eu nunca vi na vida. São pessoas que passou aqui. Aí eu sou assim, eu sou muito comunicativa. Então, eu tô montando a cesta, eu tô conversando com a cliente. E eu percebi que ela é muito tímida. Aí teve uma hora que eu falei assim, você é daqui? Porque eu nunca tinha visto ela aqui na minha cidade. Normalmente a gente conhece, assim, de rosto, de vista as pessoas. E ela falou assim, não, eu não sou daqui. Eu sou da Bahia. Eu tô aqui há pouco tempo. E eu, ah, percebi que você, né, assim, você percebe pelo sotaque, pelo jeito, né. Às vezes é um pouco tímida, tá numa cidade diferente, igual aqui que é São Paulo. Conversa vai, conversa vem. Na hora que eu montei, eu falei o que você achou. Ela, nossa, perfeito, eu gostei. Então, assim, gente, muita gente montando os próprios presentes. Então, por isso que vocês viram ali que sobrou Kit Malbec. Sobrou Kit Arbo. O Egeo eu achei que ia vender, gente. Eu pedi três kits dele e não vendeu o Egeo Choque. Então, assim, eu vi que na caixinha as pessoas não ligaram muito pra ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer cestinha com o Egeo Choque. E tá chegando o Dia dos Pais também. Essas coisas vão ficar pro Dia dos Pais. Vou fazer uma cestinha, né. Eu quero comprar, gente. Já vai até de dica, porque me perguntaram uma coisa que eu errei. Eu tive caneca aqui pro marido presentear a esposa, presentear a namorada na caneca rosa. E saiu, gente. Alguns kits saíram. Mas eu não pensei se a esposa, se a mulher queria dar de presente pro namorado e pro esposo. Aí tinha umas duas clientes que falaram, não tem caneca masculina? Aí eu fiquei, ai meu Deus. Eu não, só tem feminina. Vai chegar pro Dia dos Pais agora. Então, eu vou pedir pro Dia dos Pais, gente. Tem na Avon, eu acho que veio uma de brinde. Inclusive, daqui a pouco eu vou gravar o vídeo pra vocês. Então, depois desse vídeo vai vir a abertura de caixa Avon, tá? Aí eu vi lá que tem uma caneca escrito Super Pai, uma coisa assim. Eles mandaram uma de brinde pra mim. Porém, na Avon é cara, né, gente. A gente tem que comprar um pouco mais barata pra gente ter o lucro em cima. Então, eu vou dar uma pesquisada. Aconselho vocês aí que trabalham com cesta. Vai dando uma pesquisada pra vocês comprarem essas canequinhas. Nem que seja aquelas de acrílico pra pôr na cesta. Porque fica lindo. Outro ponto também que eu reparei nas minhas clientes é que algumas que compraram ano passado não compraram esse ano. Mas algumas delas vieram depois de última hora. Inclusive, ontem, né, que já tinha passado um dia depois do Dia dos Namorados. Falando, só, agora eu ganhei uma cesta do meu namorado. Então, eu vou dar. Elas estavam esperando ganhar do esposo, ganhar do namorado. Pra depois presentear. Porque no ano passado elas deram e não ganharam nada. Então, elas ficaram chateadas. E esse ano elas estavam esperando ganhar pra poder dar também. Tanto que essa cliente que eu mostrei pra vocês ali, o cachepô com o cookie, né, o biscoitinho, antitranspirante, algo mais simples. Ela falou, sabe, pode ser algo simplesinho. É só pra não passar batido. Porque eu ganhei, então eu vou dar. Porque no ano passado, gente, ela deu uma cesta pra ele. A cesta. Sabe aquela cesta com pasta de 200, 300, 300? Então, foi uma cesta, sim, que ela deu pra ele. E ele não deu nada pra ela. Que ela ficou super chateada. Então, esse ano ela disse que ia dar algo mais simplesinho. Bom, gente, quero finalizar esse vídeo aqui falando de erros e acertos com vocês. Que é uma coisa já de costume aqui, né, quando eu falo pra vocês de data comemorativa. Primeiro falando, gente, que eu não estava criando tanta expectativa por conta do que estava acontecendo comigo. Eu realmente estava com medo de entrar numa depressão, mas aí eu reparei que minha mente estava muito cheia, gente. Muito, muito, muito cheia. E na minha cabeça, o dia dos namorados ia ser ruim. Ia ser muito ruim. Mas aí eu vim orando, vim pedindo a Deus pra me confortar, pra me ajudar. Porque eu queria passar por essa data com sucesso. Eu queria vender, não precisava nem ser todos os kits, mas metade daquilo que eu montei, né. Então, vendeu mais que a metade. Eu fiquei muito, muito feliz com isso, gente. Então, vendeu muito bem. Vendeu, acho que, a mesma coisa que o ano passado. E olha lá se não vendeu mais, porque agora minha loja estava mais cheia. Tinha mais opções. E não vendeu só presente pro dia dos namorados. Vendeu também outras coisas aleatórias. Porque aqui não é feito só de presentes. Então, tive clientes que comprou maquiagem. Tive clientes que comprou caixa de sabonete. Mas caixa de sabonete foi mais dia das mães, gente. Eu reparei isso. Tive clientes que comprou antitranspirante. Hidratante saiu bem também esses últimos dias, por conta desse frio. A pele fica mais seca, né. Igual eu, semana passada, eu estava com isso aqui tudo seco, gente. Aí eu fui hidratando, hidratando. E também evitando usar água quente. Que aí foi melhorando. Estou melhorando bastante agora. Agora é só a boca que precisa melhorar. Então, eu peguei um batom de cacau aqui pra me ajudar. Vendeu também protetor solar. Algumas coisinhas assim. Então, não deixou de vender outras coisas, sabe. Então, eu acredito que foi melhor que o ano passado, essa data do dia dos namorados. Então, dia certo, o cachepô. Deu muito certo. Chamou bastante atenção. Então, assim, sobrou. Já estava com esse pensamento. Eu vou comprar pra sobrar, pra quando eu precisar eu for usar depois. Mas vendeu na medida que eu achei que venderia. Os verde musgo, sobraram só dois. Vieram cinco, sobraram dois. Ou seja, vendeu três. Os brancos, pequenos, eu acho que sobrou só dois também. Então, venderam três a mais. Os cachepôs brancos, grandes, vendeu também, gente. Então, assim, sobraram bem poucos ali. Então, quando eu precisar montar algum presente e tal, eu vou ter disponível. Só que quando acabar, eu vou sempre pedir novamente. Porque deu muito certo. Eu acredito que pra Natal esses cachepôs vão ser, assim, perfeitos. Acredito que sim. Então, acertei muito nos cachepôs. Não são baratos. Eu olhei, assim, esse dia na Chup de novo, que eu vi outra propaganda. Falei, nossa, não é barato, mas vale a pena. Se você precificar certinho. É quase o preço de uma cestinha, né? Aí a gente pensa, nossa, madeira e papelão. Quem tem mais valor, assim, no modo a madeira, né? É a cestinha de madeira. Mas aí, por uma questão de estética, visual, o cachepô também fica muito bonito. Por mais que é papelão. E esses que eu comprei, gente, deixo nos vídeos pra vocês. Nos vídeos passados que eu mostro no vlog. Vou mostrando pra vocês. Então, pessoal, às vezes vocês vêm aqui e pedem o link. Mas já tá nos vídeos. Aí, quando eu vou procurar, até eu achar esse link, eu já esqueci de responder. Já esqueci de voltar aqui. É bom que vocês vêm acompanhando já tudo certinho. Você conhece os vídeos. Então, eu gostei bastante dessa opção de cachepô. E as pessoas, elas gostam de algo decorado, feito à mão. Fica muito bonito. Chama bastante atenção. Então, esse kit, essa compra que eu fiz pro Dia dos Namorados, da O Boticário. Eu achei que venderia mais. Eu achei que sairia o Malbec. Não saiu o Malbec, gente. Achei que sairia o Arbo. Não saiu o Arbo. E, contra a partida, saiu os femininos. Que foi o Lily. Eu pedi quatro kits. Sobrou só um. O Egeo não saiu. E eu pedi dois Florata Vermelho. Os dois saíram. Que um foi a sexta que eu fiz. E o outro que a cliente já queria. Então, já fiz o pedido pensando nela. E sobrou também o Glamour. O Glamour Secret Black, né? Que vem a necessaire. Vai ficar aqui. Porque presente vende o ano todo. A gente tem que ter esse pensamento, né? Não ficar. Ai, meu Deus. Mas não vendeu. Porque tinha que ter vendido. Mas, gente. Eu preciso ter coisas aqui na loja também, né? Para as próximas semanas. Próximas datas comemorativas também. Aquele kit essencial ali. Eu vou conseguir tirar aquele balão. Já fica um kit pro Dia dos Pais. Perfeito. Mas eu acredito que se eu tivesse pensado um pouquinho melhor. Eu tinha diminuído o valor desse pedido do Dia dos Namorados da O Boticário. Não que eu me arrependi. Mas, olhando ali agora. Eu não vou... Assim. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Eu não vou precisar fazer compras. Para o Dia dos Pais, agora, exagerado, da O Boticário. Porque o que eu posso fazer ali com o kit Malbec? Desmembrar e fazer cestinhas. O que eu posso fazer com arba? A mesma coisa. Né? Então, eu vou ter aqui. Claro que eu vou ter que repor alguns perfumes. Porque saiu bastante. Né? E, então, gente. Esses foram os erros e acertos. Sabe? Não teve muitos. São só observações de coisas que eu posso melhorar. E é até bom estar fazendo esse vídeo. Porque ano que vem eu posso estar olhando esse vídeo novamente. Pensar. Nossa. Em que ponto eu errei? Que esse ano eu não posso errar. Porque, gente. Cada data comemorativa tem a sua particularidade. Sabe? No Dia das Mães vendem coisas totalmente diferentes. Claro. Tem um público. Mães. Dia dos Namorados tem outro público. Namorados. É uma data, assim, né? Ah, é uma data apaixonante e tal. Uma coisa que eu reparei, gente. Foi na Cacau Show. Que ano passado tinha fila. E fila. Tipo assim. Um dia. Dois dias antes do Dia dos Namorados. E esse ano já não tinha. Tanto assim. Mas, quem vai mais na Cacau Show? São os maridos que não querem pensar em muita coisa. Ah, eu vou ali comprar uma cesta na Cacau Show. Vou ali comprar um chocolate com alguma coisinha na Cacau Show. Mas, esse ano, eu percebi um movimento menor na Cacau Show ali. Mas, gente. Falando também de Cacau Show. Que eu sempre comento com vocês. Como vocês sabem, eu sou cadastrada na marca. E, esse ano, eu fui e peguei só mais algumas coisinhas. Assim. Peguei bastante trufa. Bastante peguei. Porque tinha até cliente que falou assim. Sabe? Coloca dentro de uma caixa. O Egeu. A caixa Egeu, né? Ali. E coloca bastante trufa. E foi indo. Acho que deu umas 15 trufas. Deu mais de 70 reais de trufa. Gente, eu não consigo falar trufa. Ai, peraí. É, comprei aquele... Eu mostrei pra vocês no vídeo passado. Dois... Duas caixinhas de cookies da Cacau Show. Acho que vinha 12 unidades de cookies com o chocolatinho ali da Cacau Show. Então, as duas cestas que foram esses... Esses cookies foram vendidas. Acertei algumas coisinhas. Errei em outras. Mas, foram poucas coisas mesmo. No dia de quarta-feira, eu fechei a loja quase sete e meia da noite. Quase sete e meia, gente. E eu cansada, cansada. E entra gente, sai gente. O dia inteiro, graças a Deus. Então, assim... Eu não vendi só em cesta. Não vendi só em cachepô. Tinha gente que chegava aqui e falava... Sá, eu quero esse perfume aqui masculino pra me dar pro meu marido. Teve um, gente, que eu até que... Nossa, eu deveria ter gravado o videozinho. Ficou muito lindo. Que foi com o... O Boutique 214. Ela, Sá, coloca uns três bombons da Cacau Show. Já tá ótimo. Então, eu fiz a cestinha. Coloquei, montei. Cliente de última hora veio buscar mais um cachepô. Vem buscar a última... A penúltima caixa lili. Então, assim... Foi muito bom. Não tenho do que reclamar. Vocês viram que sobraram, sim, algumas coisas. Igual cesta ali. Que eu queria muito ter vendido a terceira cesta. Tipo, todas as cestas com os ursos. Mas... É só um detalhe. O importante é que vendeu muito bem. Né? Foi uma data muito boa. Então, esse ano, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Foi, assim, muito boa. Embora eu já estava, assim, tão cabisbaixa. Né? Então, assim, eu senti uma força, assim, que eu creio que essa força vem somente de Deus. Eu, todos os dias, assim que eu acordava, falava assim, ô, obrigada por mais um dia. E hoje é data comemorativa. Ou, hoje é um dia que antecede a data comemorativa. Abençoe as vendas. Abençoe aquele que vem comprar comigo. Abençoe aqueles que me abençoaram e amaldiçoe aqueles que me amaldiçoaram. Porque tem isso, gente. Você que trabalha com comércio, você sabe que tem pessoas que ele está assim, ó. Torcendo pra ver a sua queda. Não vê a hora de você falar algo ruim. Não vê a hora de você testemunhar que algo ruim aconteceu. Então, isso é nítido. E tem pessoas que elas vão te amaldiçoar com o olhar. Elas vão te amaldiçoar com a inveja. Sabe? Não estou falando que existe isso aqui na minha vida. Eu só estou dizendo isso pra vocês terem noção de que nós que trabalhamos com comércio, enfrentamos cada coisa. Tem gente que chega aqui, gente, com uma energia tão pesada, com palavras tão negativas, que eu já percebo. Isso é ter discernimento. Isso é ter discernimento de espírito. É você deduzir e conseguir discernir uma coisa da outra. E eu percebo assim, gente, na hora. É muito rápido. É muito rápido. Enfim, então eu achei mesmo que não seria bom. Mas foi bom. Graças a Deus. Então, assim, não tenho do que reclamar. Tem muitas coisas a se fazer nas próximas semanas, pedidos. Isso é o que eu amo fazer. Isso é o que eu faço desde os meus 12 anos de idade. Eu estou vivendo, gente, um capítulo da minha vida onde eu estou tendo mais noção de realidade, de quem eu fui, de onde eu saí, de onde Deus me tirou. Para onde eu estou agora. Então, assim, um pouquinho que eu tenho hoje, um pouquinho que vocês veem aqui. Gente, eu agradeço todos os dias. E fico me sentindo mal quando eu não estou bem. Por isso que vocês me viram daquele jeito. E eu fiquei mal. Porque eu sou uma pessoa que estou nos 220 quase sempre. Estou alegre. Estou intensa no momento. Claro que nem sempre a gente vai estar bem, né? Mas quando eu me vi naquela situação, eu falei Ah, o dia dos namorados não vai ser bom. Ai, não vai ser legal. Gente, eu pensei ao ponto de não montar cesta. Não montar nada. Ou, tipo, só deixar as coisas assim. Não colocar decoração na loja. Olha que ponto chegou à minha mente. Mas eu falei, eu não vou me deixar vencer. Sabe? Eu não vou deixar isso que está acontecendo na minha mente me vencer. Eu vou passar por isso. Porque quem está comigo é o Criador. Ele me criou e ele sabe a forma que eu estou. Então, eu vou me chegar cada vez mais a ele. Então, foi isso, gente. Mas cheguei mais a Deus. Pensei sim em fazer terapia. Eu vi um comentário, inclusive, falando sobre isso. Achei muito interessante. Pensei em fazer isso. Ok, gente. Se eu fosse... Sabe o que eles iriam me falar? Teve duas pessoas que eu entrei em contato. Falou, Sá, posso te dizer a verdade? Se isso continuar depois do porpério, aí você vai. Porque eles sempre vão dizer que é por conta da gravidez. E realmente, gente, a gravidez mexe muito com a gente. Se alguém chegar e falar com você um pouquinho, assim, grosso, você já quer chorar. E eu não era assim antes. Então, a gente fica muito sensível, né? Então, qualquer pessoa que eu fosse, assim, um profissional da saúde, terapia, um psicólogo, essas coisas, eles iriam citar a gestação. Então, eu falei, não, vou esperar passar esse período. Se continuasse depois do porpério, continuar e eu não conseguir realmente achar que eu estou numa depressão, aí eu vou correr atrás. Mas, assim, gente, tô bem, graças a Deus. Vocês se perguntaram se eu tô bem, eu tô bem, tá? Eu comentei com vocês porque eu achei legal trazer esse assunto aqui. Porque eu creio, gente, que não é só eu que passo por isso. Muitas pessoas agora, nesse exato momento, passando por aquele sentimento. Que agora eu não estou. Mas eu creio que se a gente se achega mais a Deus, o Espírito Santo fica tudo melhor. E você fica com o coração mais calmo, sabe? Você vai fazendo as coisas de pouquinho a pouquinho. Então, o meu conselho pra quem tá passando por isso é isso. Vai fazendo as coisas de pouco em pouco. Vai fazendo o que você gosta. Eu vinha pra loja, tinha dias que eu nem... Eu amo estar aqui, sabe? E trabalhar aqui. Mas tinha dias que o que eu queria era estar em casa, trancada, assim, quietinha. Né? Às vezes eu ia lavar uma louça, eu não tava bem. Eu ia fazer qualquer coisa. Só que aí, conforme os dias foram passando, eu fui colocando mais coisas na minha cabeça. Mais tarefas a fazer isso e foi melhorando. Agradecendo a você que chegou até aqui nesse vídeo. Que acompanha os meus vídeos. Que sempre tá aqui comigo, sempre tá comentando. Aí, uma coisa que eu não fiz também foi responder muitos comentários essa semana. Pra ver se eu conseguia absorver mais coisas aqui na loja, sabe? Só que agora eu vejo a hora de parar pra responder vocês. Obrigada por você que me acompanha, sempre tá aqui comentando, reagindo, visualizando os vídeos. Porque são vocês também, gente, que me dão força pra continuar. Porque mesmo se tivesse aqui só 100 visualizações, 200, eu ia continuar. Porque eu sei que tem alguém me acompanhando. Tem alguém aqui comigo. Então, isso é o que me motiva também. Ver que vocês estão aqui comigo, tá? Então, é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Peço aí que vocês deixem o seu like. Pra ajudar aí na divulgação do canal, né? Pra mais pessoas acompanharem aqui com a gente. Se inscreva, né? Porque às vezes a pessoa visualiza e não se inscreve. Acaba que depois o YouTube não recomenda mais. E quando você se inscreve, já é um ponto já de algoritmo. Né? Pra você tá acompanhando aqui sempre. E também ativa o sininho pra sempre que eu postar um videozinho. Chegar aí a notificação pra você. No sininho aí do seu YouTube. Tá bom, gente? E é isso. Deixa aqui nos comentários como foi o seu dia dos namorados. Se foi bom, se não foi. Eu jurava, gente, que o meu não seria bom. Mas foi bom, graças a Deus. Né? A gente pensa nas contas, nos boletos, eu mesmo no cartão. E a gente pensa, meu Deus, investir, meu Deus. Né? Claro que teve coisa, gente. Isso que eu esqueci de falar com vocês. Teve coisa que eu não incluí. Aqueles ursinhos que eu comprei, rosinha, pra pôr em cesta. Gente, dos 10 que veio, eu coloquei um em uma cesta. E essa cesta foi vendida, inclusive, ontem. Pro moço que vende goiaba aqui pra mim. Ele vem e sempre traz goiaba. E eu sempre compro, porque eu amo suco de goiaba. É bem nutritivo, né? Aí ele veio e olhou assim. Perguntou se eu queria goiaba. Falei, moço, hoje não. Tá? Mas da próxima eu compro. Aí ele olhou assim. Ficou olhando os presentes. E ele levou um presente. Gente, eu vou deixar passando aqui. E ele gostou bastante. Aí eu vou levar esse aqui. Eu acho que é um valorzinho de cento e pouco. Aí ele comprou e tal. Aí ele comprou. Aí depois eu fiquei, nossa, que legal. O moço que compra goiaba comigo, comprou comigo. Porque eu sempre compro com ele, né? Enfim. Então é isso, gente. Acho que vocês perceberam que eu gosto de conversar, né? Vou tentar tirar aqui na edição depois, quando eu estiver editando. Tá bom? É isso, pessoal. Um beijo pra vocês. E até os próximos vídeos.